Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como inserir logos, imagens no OJS, por exemplo, de indexadores, com o link para a gente clicar e acessar direto essa base de dados, enfim. É um processo bem simples, aqui eu estou colocando no rodapé, mas ele também pode ser inserido nos menus, enfim, esse processo de inserir os links é o mesmo para qualquer outro lugar que você queira inserir, tá? Então, a gente vem em configurações, website, aqui em configurar, e ali vai ter o rodapé. Ó, é importante que você já tenha em algum lugar, salvo esses logos, todos padronizados, no mesmo tamanho, com transparência do fundo também, para ficar uma estética mais legal, e também os links que você deseja colocar também já deixa aberto ali. Então, eu já tenho o do doage, mas eu vou apagar porque eu vou inserir novamente, para mostrar para vocês, tanto do doage quanto do Redalic, que são os meus exemplos. Aqui em cima, ó, nessa barra, eu tenho várias opções, tá? E eu tenho aqui uma opção que é inserir imagem. Quando eu clico ali, eu tenho para fazer upload da imagem. E aí eu vou procurar no meu computador, ou vou arrastar aqui para dentro, né? Como eu tenho a minha pastinha em que eu salvei os links que eu quero, eu vou inserir, por exemplo, o do doage. Dou um ok. E, ó, eu já tenho ali a logo, né? Vou dar um espaço e vou inserir a logo do Redalic. Pronto. Tenho aqui as duas logos. E agora eu preciso inserir o link de acesso. Como eu faço? Eu seleciono a logo que eu quero inserir o link. E aqui em cima, lembra que tem as opções, ó. Tem essa opção que é inserir, editar o link. Então, eu preciso ter o meu link aqui copiado, né? Então, eu vou copiar e vou colar aqui. Aqui eu posso dar um título para ele, normalmente a gente não usa. E aqui eu posso selecionar se quando a pessoa vai clicar nesse link, ela vai abrir na mesma janela ou numa nova janela. Normalmente eu coloco numa nova janela, porque daí o usuário não perde aquela página da revista, né? Ele vai clicar e vai abrir uma nova janela com o link do doage. Ok. Pronto, já está inserido. Vou fazer a mesma coisa com o Redalick. Seleciono a logo que eu quero inserir o link. Clico ali. Vou lá copiar o meu link. Colo aqui. Nova janela. Ok. Pronto. Eu também posso fazer essas inserções, tá? Em textos, esses links. Não precisa ser só em logo, ó. Eu clico aqui, né? Seleciono o texto que eu quero, clico em inserir o link, coloco a URL, né? Novamente o mesmo processo. E pronto. Agora é importante lembrar sempre de salvar, né? Todas as alterações no AJS precisam sempre que a gente clique no botão de salvar. Ó, as configurações de aparência foram atualizadas. Vou atualizar aqui a minha revista. E, ó, o teste eu não salvei, né? Com a URL, eu não finalizei. Então, ficou aparecendo só assim. Mas o doage, ó, quando eu clico, ele abre uma nova janela com o link do doage. Claro, o ideal é você colocar o link onde exatamente está aparecendo o seu periódico, tá? Redalique é a mesma coisa. A gente colocaria o link direto da revista, né? Mas esse aqui é um exemplo, não tem. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Obrigada. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho